Brasil em chamas, um clamor por ajuda. As queimadas na Amazônia brasileira têm se tornado uma tragédia anunciada, um grito de socorro que ecoa entre as etnias indígenas, ribeirinhos, fazendeiros, entre outros, que enfrentam a devastação de suas terras e modos de vida. Recentemente, cinco etnias de Mato Grosso unirão-se em um chamado de emergência à Dakila Pesquisas, implorando por ajuda em meio à indiferença de instituições como a FUNAI, o IBAMA e a Polícia Ambiental, além das milhares de ONGs que ignoraram o pedido de socorro. A resposta veio do presidente Urandir Fernandes de Oliveira e sua equipe, que não hesitaram em lançar-se no combate às chamas. O cenário é desolador, os focos de incêndio identificados por Urandir e sua equipe durante sobrevoos com helicópteros, drones e análises de imagens provenientes de satélites revelaram que a maioria das queimadas foi provocada por ações criminosas. Utilizando um sofisticado sistema de monitoramento, foi possível mapear as áreas devastadas e evidenciar a gravidade da situação. Animais mortos, alimentação comprometida, cabanas e casas queimadas e uma floresta queimada são o legado de incêndios orquestrados, que visam não apenas a destruição do bioma, mas também a expulsão de comunidades indígenas e moradores de suas terras. Foram também transportadas famílias com recém-nascidos visando a preservação da saúde e segurança de todos. As táticas utilizadas por esses criminosos são alarmantes. Barcos são vistos margeando os rios, abrindo trilhas de até 2 quilômetros na mata, onde produtos químicos são usados para secar a folhagem, preparando o terreno dias depois quando as folhas estiverem secas para explosões que iniciam as queimadas. Aviões clandestinos sobrevoam a floresta, lançando compostos químicos que tornam a vegetação vulnerável, e após meses de secagem novos ataques incendiários são desencadeados. O objetivo é claro. Culpar os moradores locais, os indígenas e os agropecuaristas, deixando-os sem opções de sobrevivência em um ambiente já devastado. Em resposta a essa crise, Dakila Pesquisas forneceu não apenas suporte técnico, mas também assistência humanitária, levando medicamentos, respiradores, nebulizadores, curativos e outros produtos para atender as necessidades urgentes das comunidades afetadas. A situação é um lembrete sombrio da falta de ação por parte do governo federal, que deveria proteger a Amazônia e seus habitantes. É lamentável que uma organização privada precise assumir essa responsabilidade, atendendo ao clamor de pessoas que sofrem em silêncio. Por trás desse cenário trágico, há indícios de interesses corporativos internacionais que visam explorar a riqueza natural da região. O que acontece na Amazônia não é apenas um desastre ambiental, mas uma luta pela sobrevivência de povos e culturas que estão sendo sistematicamente ameaçados. O Brasil precisa urgentemente reconhecer a importância da Amazônia e agir para defender suas florestas, seus habitantes e não se curvar diante de articulações de políticas internacionais, deixando o povo brasileiro na miséria. Além de permitir a entrada de grandes mineradoras e milhares de ONGs destruindo todo o solo, levando embora minérios, madeiras e animais. Entre outros crimes que afetam os direitos humanos. Além de toda a ajuda prestada às comunidades, as equipes de Dakila Pesquisa se reuniram com as brigadas locais de combate aos incêndios visando a capacitação das lideranças indígenas, ribeirinhas e fazendeiros no sentido de todos formarem suas brigadas autônomas visando preparar ações futuras para evitar novas tragédias. Foram doados diversos kits de combate a incêndios. O clamor por ajuda é um eco que deve ser ouvido. A Amazônia não é apenas um bioma, é a casa de muitos, um símbolo de resistência e história da humanidade. A luta continua, e a esperança reside na união de todos aqueles que se importam com a vida e a biodiversidade desta vasta floresta.